Lula pode ser cancelado pela própria militância. É claro que todos nós sabemos que isso não vai acontecer, mas ele já tá sofrendo internamente, claro, porque quando é com os inimigos, quando é com aqueles que eles querem destruir, aí sim promovem campanhas de cancelamento, de destruição, de reputação. Agora, quando é um deles, aí não, aí é só um erro, não é racismo, não é machismo, não é homofobia, é simplesmente um deslize, né, é simplesmente um lapso, uma coisa perdoável, né, tratar como uma criança, como um inimputável. Pois muito bem, exatamente isso que está acontecendo agora, meus senhores. Lula tá sofrendo patrulha de politicamente correto dentro da própria militância petista. E isso não está saindo, isso não está sendo externado, claro, porque não há campanha de cancelamento contra os próprios canceladores, os petistas, os principais canceladores desse país. A gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você fizer um comentário sobre o órgão sexual feminino e passar em um colume porque você é petista e é de esquerda no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Dá aquela força pra nossa pré-campanha, pra fazer o enfrentamento, né, ao lulopetismo e ao bolsonarismo no apoia.org.br. Aqui em qualquer quantia que você ajudar já é demais, já é muito bom, já vai ajudar muito. Lembrar que vamos iniciar, né, vamos inaugurar oficialmente a nossa pré-campanha dia 11 em São José dos Campos, dia 11 em São José dos Campos, também vai estar o link na descrição pra você se inscrever e todas as outras nossas redes também pra você acompanhar. Muito bem, quais são as palavras, quais são as expressões que o Lula tá usando, que tá fazendo ele ser cancelado, que tá fazendo ele ser, digamos assim, direcionado pela sua própria militância pra ele parar de utilizar esses termos. O primeiro termo, né, é ele falar que apesar de ter 76 anos de idade, tem um tesão de 20. Nossa, que tesão! Pois é, você pode pensar, pô, mas qual que é o problema do Lula falar que tem 76 anos e tem tesão de 20? Todo mundo entende que ele tá falando que é um cara que tá com energia, que ele é um cara, etc e tal, você pode odiar o Lula, mas você vê que, né, não tem nada de errado com essa expressão. Pois muito bem, ele tá sendo censurado internamente porque ter tesão de 20, né, segundo a militância petista, submete as mulheres a uma situação humilhante, a uma situação de submissão, a uma situação, a um papel que a mulher historicamente cumpre porque a nossa sociedade é machista e é patriarcal e, portanto, expressões como tesão não devem ser mais utilizadas, né. Outra palavra politicamente incorreta, né, para os petistas é índio. Ele disse, né, em abril que caso seja eleita, né, o ministério vai criar um ministério só para as causas indígenas e que terá de ser assumido por um índio ou por uma índia, né. Agora, ele diz que, a militância petista diz que índio é uma expressão ofensiva, que o que deve ser utilizado é a população indígena, os povos indígenas, que índio é uma coisa pejorativa e que o Lula ainda diz que vai criar uma série de conselhos e tal e que o conselho vai ser ocupado pelos índios, mas aí, mais uma vez, acende o alerta da militância petista e diz que índio não tá errado, tem que ser povos indígenas porque índio é politicamente incorreto. Outra palavra politicamente incorreta e aqui, de fato, a palavra em si não, mas o que o Lula falou é um absurdo e é um absurdo ele não ter sido cancelado em razão disso, né. Ele diz o seguinte, ele diz em 2021 que na visão dele, né, depois da abolição do Brasil, né, na visão da elite brasileira, aliás, melhor falando, os negros deixaram de ser escravos para virar vagabundos, né. Isso nas palavras do Lula ou qualquer um que dissesse isso, ainda que estivesse se referindo a uma suposta visão das elites, seria imediatamente cancelado e chamado de racista. Mas o Lula passou em colo e ninguém nem viu que ele disse isso. A substituição, né, o termo politicamente correto, né, de escravo seria escravizado, porque o escravo colocaria os negros numa situação de passividade, né, ainda que, claro, a escravidão não tenha nem de longe se resumido na história do mundo aos negros, né. Orientais foram escravizados, europeus foram escravizados, europeus foram escravizados por povos africanos, enfim, você teve na história da humanidade os próprios povos se escravizando. É uma história muito ampla, que, aliás, posso desenvolver melhor num vídeo futuramente, né, a história da escravidão ao redor do mundo, que aconteceu em praticamente todos os continentes, e que agora, né, você não pode falar mais, né, em escravo, mas sim em escravizado, para mostrar que foi uma coisa imposta, que não foi uma coisa voluntária. Claro, né, porque quando uma pessoa ouve a palavra escravo, imediatamente pensa num voluntário que tá lá assinando um contrato pra trabalhar de maneira forçada, né, só ganhando o que comer e o que dormir em troca, e olhe lá do seu trabalho. Mas, enfim, né, pra militância petista, o Lula precisa parar de falar escravo e começar a falar escravizado. É, uma das coisas mais bizarras que a gente viu, né, até eu publiquei, o MBL publicou, e outros publicla... publicla... pub... nossa, publiclara... Você é burro, é? É que, logo no início, né, uma das militantes petistas ali no evento do Lula com o Alckmin, ela disse, ó, fazer aqui um esclarecimento ou um escurecimento, né, ou seja, como se esclarecimento, como se dar luz às coisas, tornar as coisas cristalinas, transparentes, né, no contrário da visão não de negro, de preto, cor de pele, mas na visão de escuro... Desgraça, misericórdia, né, de ausência de luz, né, nesse sentido de esclarecer, isso seria uma expressão racista, né, como se fosse esclarecer a cor da pele e não uma ideia, né, então, nesse sentido, sei lá, o próprio iluminismo é politicamente correto. Pô, iluminou, iluminou por quê? Porque tava escuro, ah, escuro é ruim, preto é ruim, então é racista. Então, é um negócio bizarro, né, que o sujeito, para ser politicamente correto hoje, precisa falar que é um esclarecimento ou um escurecimento, né, afinal de contas, o escurecimento é um sinônimo de esclarecimento também, né, quando você tá escurecendo uma coisa, você tá esclarecendo essa coisa também, você tá também tornando essa coisa cristalina, você tá também tornando essa coisa, né, mais compreensível para quem tá te ouvindo. Mas veja só, veja só, a que ponto chega e a melhor parte, o filé ficou para o final, literalmente o filé ficou para o final. O Lula também tá sendo censurado, né, e tá sendo alertado pela sua militância interna a não utilizar a expressão picanha, não ficar falando tanto de picanha. Você fala, mas por que picanha é uma coisa tão boa, tá, o cara pensa na picanha, já fica, né, com água na boca na picanha, é a picanha, e o Lula falando de picanha. Mas a militância petista diz que isso valoriza demais o agronegócio, valoriza demais a pecuária, e que a gente precisa pensar mais em soluções orgânicas. E por isso não é bom ficar falando de picanha, picanha, picanha. Se for falar de picanha, coloca a ressalva. Mas vamos auxiliar a agricultura orgânica, agricultura familiar. Nós temos vários vídeos, aliás, falando sobre alimentos orgânicos e etc. Sobre todo esse discurso, esse romance criado, e muitas mentiras criadas, né, pelas esquerdas, de que o agronegócio brasileiro é o grande responsável pela devastação, né, e não as madeireiras ilegais, que sim, cometem o desmatamento ilegal, mas não tem absolutamente nada a ver com o grande mercado, a grande indústria do agronegócio brasileiro, que inclusive preserva grande parte do território verde, é preservado pelo produtor rural. Mas, enfim, a verdade não interessa pras esquerdas, o que interessa, nesse sentido, são as versões. E tá aí pro Lula, agora ele vai ter, sempre que falar de picanha, vai ter que colocar ali uma vírgula e falar também dos alimentos produzidos de maneira orgânica. Meus amigos, o Lula não é cancelado, ele não é linchado publicamente, não tentam destruir a vida dele, não tentam destruir a família dele, né, como fazem com a gente, já tentaram várias vezes e continuam tentando, mas internamente eles se sentem realmente incomodados, e ficam dando esses, digamos, toques pra que o Lula seja mais politicamente correto. Agora, você imagina essa turma no governo, você imagina essa turma regulamentando imprensa, o que diabo vai sair daí? Um sujeito que acha que picanha é uma palavra politicamente incorreta, imagina essa gente regulamentando imprensa e determinando o que você pode ou o que você não pode dizer. E ainda tem gente, né, da grande imprensa, os intelectuais, né, os sujeitos razoáveis de centro, que dizem que o Lula é uma opção razoável, que o Lula é uma opção de centro, democrática. Nem fodendo! Não, 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 não!